Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de segurança. Mais uma pergunta com base na análise de riscos de atividades exercidas em uma empresa. O documento voltado a essa ação e que deve ser atualizado de forma constante de acordo com sua norma e atribuição é o... Aí tem um detalhe interessante que não é só questão do documento, é programa também. No caso é o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Então de fato é um programa, assim como o PCMSO, que também é um programa. No vídeo passado a gente até comentou sobre o PCMSO. E no caso, de acordo com o programa, vai ficar regido um documento físico para ficar validado na empresa junto com a parte de engenharia, de segurança do trabalho e o grupo alocado. E aí no caso o PPRA tem um objetivo bem consistente, que é de se criar uma base de metodologia que garanta a preservação, obviamente preservação da saúde e integridade dos colaboradores, com base nos riscos dos ambientes de trabalho. E aí é uma coisa interessante porque quando vem esse termo, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, não é questão meio ambiente, meio ambiente natureza, enfim, como a gente normalmente fica ali ativo. Nesse caso aí a gente está falando ali do ambiente de trabalho, que pode estar ligado obviamente com esse ciclo de meio ambiente. Então essa é a base. Inclusive o PPRA surgiu em um período que se tinha dificuldade sobre registros ligados à parte de acidente de trabalho, período aí início da década de 90, 93, 94, se não me engano. E junto ali com o Ministério do Trabalho, o Brasil estava entrando nesse ciclo de redemocratização. Então tinha essa base aí do Ministério do Trabalho forte, nesse período aí 93, 94, e aí foi quando surgiu ali o PPRA, assim, de forma consistente, de forma consistente aí com base na NR9. Então aí quando ele surgiu de fato. Bom, as outras alternativas, deixa eu dar uma olhadinha aqui, que o PPCP é parte de gestão, planejamento, programa e controle, produção, PTO, plano de trabalho operacional, também gestão, PPRA que a gente acabou de falar, que é o programa de prevenção de riscos ambientais. O Loto, também ligado à parte de segurança, mas é a parte de bloqueio, local tag-out, parte de bloqueio de energias perigosas. E o EPC é segurança, mas aí é equipamento, equipamento de proteção coletiva. Então a resposta correta aqui é PPRA. Valeu!